Eu daria tudo que tivesse Pra voltar meus tempos de criança Eu não sei por que que a gente cresce Se não sai da gente essa lembrança Aos domingos missa na matriz Da cidadezinha onde eu nasci Ah, meu Deus, eu era tão feliz No meu pequenino miraí Que saudades dá, professorinha Que me ensinou o beabá Onde andará, Mariazinha? Meu primeiro amor, onde andará? Eu igual a toda meninada Quanta travessura eu fazia Jogos de botões pela calçada Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Que saudades dá, professorinha Que me ensinou o beabá Onde andará, Mariazinha? Meu primeiro amor, onde andará? Eu igual a toda meninada Quanta travessura eu fazia Quanta travessura eu fazia Jogos de botões pela calçada Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia